Olá, tudo bem? Meu nome é Donizente França e eu ofereço o curso online para garçons e garçonete. Muitas pessoas me falam, Donizente, o que você consegue com o resultado online? Muitos resultados. Quando você trabalha direcionado a maior página de informação que existe hoje no mundo, que é o Facebook, a Fanpage, o Marketplace, o Instagram e também o WhatsApp, você começa a agregar muitos clientes. Muito. Quando eu falo muito, eu falo hoje, eu tenho em torno de 300 clientes. Tudo isso cadastrado, devidamente eu converso com eles, mando mensagens. Então, não existe mais aquele negócio de o garçom indicar o outro. Isso é a grande falha, né? Que infelizmente existe. Existe aquele garçom que fica dependendo do outro. É, ah, meu colega vai ligar, meu colega vai me avisar. E também existe o lado do quê? Da pessoa ficar simplesmente achando que distribuir cartões, isso pode resolver o problema dele. E não está resolvendo, não é verdade? Você está curioso. Eu sei que você quer saber mais sobre o marketing digital para garçons e garçonete. É o primeiro curso online do Brasil para garçons. Passando a experiência real. Eu tenho 25 anos de experiência na área de garçom. Estou trabalhando no marketing digital mais de dois anos e tenho alcançado resultados fantásticos. Resultados esses que nos transformam não simplesmente em bons profissionais, não simplesmente em você ser uma pessoa de destaque na área que você trabalha, mas um retorno financeiro. É isso que eu quero trazer para você. Você que está me olhando aqui, entendeu? Olha aqui. Estou te oferecendo uma oportunidade. Uma oportunidade de você sair do mesmíssimo. Que mesmíssimo é esse? Ficar esperando alguém ligar, ficar correndo atrás e não alcançar, você não ter contato. Use a melhor e melhor ferramenta do mercado. Que é o quê? O marketing digital. O primeiro curso para garçons e garçonete. Espero você me ligar, tá bom?